Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Com a minha família também tá tudo bem. Eu espero que com vocês esteja tudo bem, com a sua família também, tá? Então pessoal, nosso momentinho da palavra hoje se encontra em João 1717, tá bom? E também eu quero primeiramente agradecer a Deus pela saúde, pelos cuidados dele, né gente? E também por estar viva, pelo fôlego de vida, por ele estar cuidando de nós, de cada um de nós, né? Isso pessoal, então vamos agradecer a Deus, vamos ser gratos a Deus por tudo, né? Também gratidão a você que me ajudou a bater um K, pessoal, ajudou a bater um K, tá? Obrigada a você que assiste nossos conteúdos, o conteúdo aqui da família, de tudo um pouco, tá? Gratidão, somos imensamente gratos a você que tá acompanhando, tá certo? E dizer que nós fazemos o conteúdo com muito carinho pra vocês. Também a palavra de hoje tá em João 1717, que diz assim, santificar, santifica-nos na verdade e a tua palavra é a verdade, né pessoal? Então, o que é a verdade? A palavra de Deus, né? Santifica-nos na verdade e a tua palavra, né? É a verdade. A palavra de Deus é santa, né? É magnífica, né? Pra nossas vidas, né? Pro nosso dia a dia. É um livro sagrado que ensina-nos tudo em nossas vidas, né? Basta nós crer, confiar, né? E ler ela, né? Porque ela é lâmpada para nossos pés, né? A palavra de Deus diz, lâmpada para os teus pés é a tua palavra, né? E é o quê? E é luz para o nosso caminho, né? Então, que nós possamos sempre confiar e santificar. E na verdade, a tua palavra é a verdade, tá bom? Então, que Deus abençoe grandemente. Obrigado pelo cá. E vamos juntos, né? Cada vez mais, né? Tamo junto. E roda a vinheta! Oi, pessoal! Então, vamos lá para a receitinha. A receitinha de hoje é... Uma torta de frango, pessoal. Isso mesmo, eu vou fazer uma torta de frango, tá bom? Então, que você acompanhe aí como é que eu faço essa minha torta, tá bom? Ela é simples, mas porém fica muito gostosa. Então, vamos lá para o vídeo. Então, pessoal... Então, bora lá fazer a torta? Olha, já estou aqui, ó, com dois copos de água. Aí, com essa medida aqui de água, tá bom? Eu vou colocar, pessoal, que dá no mesmo, tá? Então, eu vou pegar, colocar, né? Tá certo? Xícara aqui de leite, tá? Leite em pó, no caso. Aqui, pessoal, eu uso bastante, assim, leite em pó, tá? Esse leite em pó eu acho bom, porque dá no mesmo do leite normal, tá bom? Então, meus meninos, às vezes, gostam de comer escala, essas coisas. Olha, eu vou colocar aqui mais ou menos uma meia xícara dessas, que é grande, de leite aqui. Vou colocar aqui, ó, no meu... Meus dois... Copinho é do pequeno, tá, pessoal? Dois copinhos do pequeno de... De leite, tá? Então, bora lá. Passou um negocinho aqui na tela, pessoal? Vocês não olham, não, que foi... Era um besourinho que ia passando, tá? Mesmo no... No... Negocinho da câmera. Olha, aqui, ó. Aqui eu vou colocar três ovos, tá bom? Olha aqui meus ovos, ó. Vou colocar três ovos. Coloquei, ó. Tá vendo? Três ovos. E aqui também, é nesse momento, eu vou colocar... Aqui é um copinho escartável, pessoal, mas ele não tá tão cheio, né? Eu vou colocar de óleo, tá? Eu vou fazer uma torta grande, tá bom? Uma torta de frango grande, então... Tem que ser colocado esses ingredientes, ó. Aqui, ó. Então, pessoal, aí eu coloquei uma pintada de sal aqui, tá? E agora eu vou colocar esse queijo ralado aqui, dá muito bom. Então, coloquei esse queijo ralado. Coloquei aqui. E agora, pessoal, eu vou colocar também aqui duas xícaras de farinha de trigo, tá bom? Duas xícaras de farinha de trigo pra bater aqui junto com essa... Com o ovo, com o leite, com os ovos, com o óleo, tudo aqui junto. Agora a gente vai bater. Quando eu fizer aqui a misturinha homogênea, eu volto com vocês mostrando, tá bom? Então, pessoal, olha... Acabei de deixar nossa massinha pronta aqui. Eu vou já colocar o fermento, tá? Com vocês. Dois segundos. Agora eu vou untar a minha forma. Eu tenho duas formas. Essa pequenininha e tenho essa maior. Então, eu vou fazer uma torta maior, tá? Porque dá pra gente jantar e sossegar. Eu vou fazer essa aqui nessa maior, tá bom? Aqui eu vou passar um pouquinho de azeite, tá? Na forma. Passar um pouquinho de azeite. Colocando, pessoal, aqui a forma, tá bom? Com um pouco de azeite. Azeite é mais saudável, né? A gente tem que fazer sempre as opções mais saudáveis, né? Azeite de oliva. Vou untar aqui toda a forma, tá bom? Untando toda a forma. Pronto. 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 Agora, eu vou untar ela com farinha, tá? Untar a minha forma de farinha. Colocar aqui um pouquinho de farinha de trigo. Pra untar toda essa forma aqui, tá? Colocando aqui do pacote mesmo, pessoal, um pouco, tá? Não tem problema. Agora, eu vou espalhar. Espalha toda essa... Pronto. Toda untada, tá vendo? Guardar aqui meu azeite. Pronto. Agora, eu vou para o recheio. Recheio uma lata de milho verde com ervilha, tá, pessoal? Aqui a gente não... Não liga... Então, tem que ser assim mesmo. Misturadinho, tá? Então, pessoal, aqui já está o frango cortado. Aqui não dá pra mostrar direitinho, né? Mas aqui já tem frango, milho, ervilha, coentrinho verde. E agora, eu vou colocar nosso requeijão, tá? Então, pessoal, olha aqui, ó. Agora, eu vou mexer esse requeijão aqui com esse... Fazer nosso recheio, tá? Eu vou aproveitar também e colocar aqui, ó. Um tantinho de creme de leite, tá, pessoal? Pra ficar bem cremoso esse nosso... Esse nosso... Ó, eu coloquei aqui, olha. Esse nosso frango vai ficar bem cremoso na nossa torta, tá bom? Pronto. Coloquei mais ou menos umas três colheres cheias, tá? De creme de leite. E agora, eu vou mexer bem esse nosso recheio, tá? Se pudesse mostrar... Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui pra vocês direitinho. Olha. Como tá ficando, olha. Eu vou mexer todo esse franguinho aqui, tá vendo? Vou mexer todo. Deixar todo bem legal aqui. Eu mostro pra vocês quando eu estiver montando, tá? Então, pessoal, agora mesmo eu vou colocar esse aqui, ó. Que é fermento... Fermento, né? Pra bolo, tá? Aí eu vou colocar que tem uma quantidade que é a conta. Ó, vou colocar até aqui pra vocês verem, ó. A conta, a continha, olha. Deu esse tampinho aqui de fermento. Talvez... É, se tivesse mais um pouquinho. Mas eu fui olhar, eu ia até comprar um. Quando eu fui olhar, tinha acabado o meu. Mas eu vou colocar aqui dentro, tá vendo? Colocar tudo aqui dentro. E vou mexer, tá? Vou mexer bem. E... Só assim, pessoal. Você mexe assim bem de leve, tá? Não precisa mexer e bater, não. É só pra... Pegar o... É... O fermento aqui agir, né? Nessa massa, tá bom? Pra você nem bater. Pronto. Já mexeu, já misturou tudo. Agora vamos fazer nossa... Nossa... Aqui já tá untada. Vou colocar um tantinho de massa aqui na... Na minha forma, tá bom? Coloco aqui um tanto de massa. A gente dá uma espalhada. Dá uma espalhada, porque a gente quer colocar o recheio aqui, né? Pra ficar bem top. Agora vamos lá colocar o recheio, tá, pessoal? Vamos lá. Minha... Uma colher que eu tenho aqui, porque ela é bem boa. Pra colocar o recheio. Tá bom? Pronto. Então... Aqui está meu recheio. Já tá todo cremoso. Agora eu vou colocar aqui em cima da minha... Da minha torta. Pessoal, a minha maneira de gravar aqui não tá muito boa, não. Mas... Vou tentar aqui gravando pra vocês, tá? Mostrando eu recheando essa torta aqui, tá? Passar aqui o jeito direitinho. E vou mostrar recheando pra vocês verem. Pronto, pessoal. Eu vou colocando assim, olha. Hum... Por todo canto. Esse nosso recheiozinho. Delícia. Aí eu vou recheando assim. Tudo. Acho que tá dando pra vocês verem direitinho, né, pessoal? Vai. E depois, quando eu colocar todo o recheio aqui, aí eu vou colocar uma nova camada de massa por cima. Tá bom? Aí você, no final... Fica vendo aí, vocês vão vendo que eu vou mostrando, tá? Pronto, pessoal. Já coloquei a torta pra assar no forno. Quando assar, eu volto com vocês mostrando como ela ficou. Oi, pessoal. E então... Aqui está a minha torta prontinha. E agora só falta partir um pedacinho pra gente experimentar, tá bom? Gente, tá muito cheirosa essa torta, hein? Muito cheirosa mesmo. Então, vamos lá experimentar esta gostosura. E os ingredientes, pessoal, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá bom? Então, fica de olho. E, pessoal, eu já vou aqui cortar um pedaço da torta, tá? Já vou aqui cortar um pedaço pra nós experimentarmos juntos. Olha só que delícia. Pessoal, eu estou com as mãos limpas. Eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês como tá delícia. Olha só. Aqui tem requeijão. Olha como tá fofinho. É porque eu... Não sei se eu consigo... É... Olha só, pessoal, como tá fofinho. Olha. Muito fofinho. E tá muito gostoso, tá bom? Vamos comer aqui um pedaço. Com uma... Hum... Com uma cevadinha. Café de cevada, gente. A gente toma aqui, tá? Uma delícia com essa torta de frango, olha. Hum... Eu ofereço a vocês, né, que me ajudaram a bater os mil inscritos, tá? Estou muito feliz, pessoal. Muito agradecida a cada um. E esse pedaço de torta de frango hoje vai pra você, tá? Você que me ajudou a bater os mil inscritos, tá? Aqui comigo até agora. É sinal que tá gostando dos meus conteúdos, né? Que o papai do céu abençoe grandemente. E... É... Eu espero que vocês gostem. Faça também, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. E façam essa maravilhosa torta aí na casa de vocês, tá? A minha é de frango, mas que você que não come frango pode fazer de legumes, pode fazer de soja, tá? Eu também faço aqui de legumes e de soja. Como eu falei em outros vídeos, a única carne assim que a gente mais gosta que ainda ainda come é a de frango, tá, gente? A gente ainda come de frango, né? Que é uma... Assim... Pra nós, assim, é mais saudável, né? É peixe. Deixa o like, se inscreve. E até o próximo vídeo!